estar contigo e com todos os telespectadores, mesmo que seja distância, tão estranho tudo, né? É verdade, mas aí temos que nos adaptar. Candidata, a primeira pergunta que eu lhe faço, a senhora, se elegendo prefeita, qual vai ser a sua primeira atitude no passo municipal? Então, André, eu pretendo ser prefeita para, antes ainda de assumir o passo municipal, após 30 de novembro, começar a articulação de quatro iniciativas. A primeira delas é a gestão própria de Porto Alegre para a aquisição das vacinas assim que estiverem prontas. Eu sei que tu acompanhas que outras cidades e estados já desenvolvem essa gestão direta com laboratórios e países. A segunda ação é a pactuação com a comunidade escolar, professoras, mães, pais, trabalhadoras de educação, para nós retomarmos, recuperarmos o ano letivo de 2020. Eu sei que hoje é um dia importante, as aulas voltam, a rede municipal se vê perplexa pela ausência de diálogo da prefeitura com as escolas, mas nós queremos recuperar o ano que perdemos com o contraturno escolar no próximo ano. A terceira ação prioritária, André, é a construção de uma política de trabalho e renda focada no microcrédito e nas compras públicas municipais. A gente sabe que hoje tem um volume grande de pessoas que tornaram-se empreendedoras no último período, o desemprego é grande e é preciso que a prefeitura seja protagonista nisso. E a quarta ação, André, é a consolidação de um programa que nós chamamos de Fome Zero Municipal, que é a articulação de um conjunto de iniciativas para que a gente garanta que Porto Alegre não veja a fome voltar, o trabalho infantil voltar em pleno 2021. O candidato participou comigo, o colega Glauco Paz, que está na redação, e numa escola está o Lucas Abate. O Lucas já pode fazer uma pergunta na área de educação, Lucas? Eu não enxergo você. É, também, também. Não, é que nós tivemos um problema com o áudio do Lucas, mas o Glauco segue com a pergunta, né? Glauco. Pode ser. Candidata, boa tarde. Prazer em falar com a senhora. Eu queria saber a respeito da equação relacionada ao transporte coletivo. A gente vive momentos aí de muita discussão. Custo da passagem, custo de operação, diminuição na quantidade de ônibus disponíveis para a população. Como é que a senhora vê essa questão e como solucionar para tentar que esse custo, o preço da passagem, não seja elevado? Glauco, sabe que eu tenho notado, estou muito feliz por notar o interesse do SBT com essa pauta. Na semana passada, ainda conversei com um de vocês sobre isso. Tem alguns objetivos nossos no programa e eu queria elencá-los. O primeiro deles é a retomada da gestão pública sobre o transporte público. Por quê? Hoje a Câmara de Compensação Tarifária, que é um espaço importante na gestão do preço da tarifa, da composição da tarifa, ela não está na mão da prefeitura, mesmo que a lei diga que ela deve estar. A Câmara de Compensação Tarifária está na mão dos empresários. Então, eu vou retomar a Câmara de Compensação Tarifária, o comando dela para a prefeitura. Com isso, a gente pode fazer a abertura da planilha de custos e buscar a redução da tarifa. Nós também queremos buscar a redução da tarifa com outras fontes. Uma das fontes é uma parte dos recursos do IPVA. A segunda é o montante de recursos que vem das multas e estacionamentos da IPTC, que precisam ser colocadas nesse fundo. E a terceira delas é parte do recurso de um aplicativo próprio que nós queremos criar para taxar menos os trabalhadores e conseguir mais recursos para a prefeitura. Tu abordas outra questão importante, Cláudio Bebem. A prefeitura agora celebrou judicialmente um acordo com as empresas que não leva em conta a maior reclamação da população. Então, a prefeitura vai repassar 39 milhões para os empresários, colocando o emprego dos cobradores em risco. E as pessoas, as mulheres e homens que têm pessoas com deficiência, os nossos idosos, sabem o papel dos motoristas e dos cobradores nos nossos ônibus. Então, celebra um acordo que pode demitir esses trabalhadores e mais, que não coloca no centro a recuperação de linhas nas nossas comunidades mais distantes. Então, nós precisamos de uma carreira mais forte no próximo período, justamente para dar conta dessas regiões desassistidas da cidade e ser a balizadora do transporte público, como foi no período que nós tínhamos o melhor transporte coletivo do país. Porto Alegre já teve, hoje nós não temos o melhor, hoje nós temos o mais caro. Então, para isso é preciso ter em mente, gerir, trazer a gestão e enfrentar o tema das tarifas. Nós temos ainda um pouco mais de cinco minutos, candidato Lucas Abate vai fazer uma pergunta para a senhora. Agora sim, podemos ouvi-lo, Lucas? Agora sim, André. Pergunta sobre a área da educação. O que a gente percebe é que se tem uma disparidade muito grande entre as escolas municipais, se a gente for considerar ainda escola municipal e escola privada, é uma diferença muito grande. Eu queria saber da candidata, se eleita, o que vai fazer para tentar equiparar, nivelar as escolas municipais aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Lucas? Uma alegria conversar contigo, apesar de não estar vendo tudo, o Glauco e o André. Essa tua pergunta é uma pergunta extraordinária, Lucas, porque eu acho deplorável que nós tenhamos perdido o projeto da construção da escola pública ser a melhor escola da cidade. Eu quero ser a prefeita que vai lutar para que a escola municipal seja a escola de referência da cidade. Não só no município IDEB, também no IDEB, mas com práticas, com a biblioteca aberta para a comunidade, com o uso de novas tecnologias do ponto de vista de eletricidade, como podem ser o painel solar, na alimentação que essas crianças podem receber, com a compra pública que eu citei lá na abertura, na conversa com o André, garantindo alimentos dos nossos agricultores, fomentando a economia, mas tendo comida digna, né, de qualidade na mesa para as crianças. Mas, além disso, Lucas, existem alguns elementos da gestão educacional na cidade. Então, primeiríssimo lugar, nós acreditamos que o recurso do FUNDEB deve ser utilizado para ampliar o número de horas que as crianças passam na escola aprendendo, que é o que nós convencionamos chamar de escola integral, né, com o recurso do FUNDEB. Nós devemos fazer isso e devemos garantir aquilo que diz a lei. O que diz a lei? 100% das crianças na educação infantil, 4 e 5 anos. O que isso tem a ver com qualidade, Lucas? Isso tem relação com a ideia de que a criança chega mais preparada. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu faço com ela, eu cumpro a lei com a minha filha. Eu quero cumprir a lei para os filhos de todas as mulheres da cidade. Por que a minha filha de 5 conhece as letras? Porque ela está na escola. Por que a minha filha, que fez 5 agora, no 27 de agosto, conhece parte básica das aplicações matemáticas? Porque ela está na escola, né, agora não em função da pandemia, não presencialmente. Então, a educação infantil tem vínculo direto com como a criança chega na escola de ensino fundamental. Além disso, Lucas, nós trabalhamos com a ideia da gestão democrática, da capacitação permanente das professoras e professores, do foco na aprendizagem e dessa aprendizagem ser metida escola a escola. Mais dois minutos. Sempre sabendo... Oi? Mais dois minutos, perdão. Ah, perdão. Achei que o Lucas estava querendo complementar a pergunta, André. Sempre sabendo que esse plano pedagógico e essa busca da melhoria da qualidade deve reconhecer que as escolas da rede municipal estão inseridas nos lugares de maior vulnerabilidade. Para mim é sempre interessante dizer, Lucas, que a escola pública de melhor resultado no IDEB é a escola que fica dentro do parque 1 e o de vento. Ou seja, veja como a vulnerabilidade tem um impacto na qualidade. Então, além dessas propostas que são relacionadas à escola e à escola de educação infantil, eu tenho um compromisso com a criação da renda básica para a primeira infância. Por quê? Porque nós vamos ter que disputar fortemente com a evasão escolar. Porto Alegre precisa saber que as suas crianças mais pobres, mais empobrecidas, voltaram para as sinaleiras. Não pode fechar os seus olhos. Precisa disputá-las. Bom, agora nesse minuto e quarenta final que nós temos, candidato, o Glauco gostaria de complementar e já emenda o tempo final para a senhora se despedir. Glauco. Não, rapidamente nesse tempo que resta, o que dá para fazer do ponto de vista da prefeitura para diminuir a violência urbana? Muitas coisas, né, Glauco? A iluminação tem relação com isso. O uso adequado dos espaços públicos, parques e praças, sem grama alta, com esporte, com cultura, tem relação direta com isso. A reintegração, porque hoje Porto Alegre foi cercada virtualmente, mas as câmeras precisam estar ligadas para que a gente tenha o bloqueio virtual da cidade. E eu tenho compromisso, Glauco, além do tema geral da violência, do seu enfrentamento, da construção de uma cultura de paz na rede escolar. Nós precisamos formar crianças e jovens com outros valores, em que a violência não seja o padrão de comportamento social. E além disso, eu quero reduzir o número de feminicídios. Porto Alegre teve uma redução dos homicídios e não teve essa redução nas mortes de mulheres. Ao contrário, por isso quero construir de forma descentralizada equipamentos de acolhimento às mulheres. Quero agradecer ao CBT, agradecer a ti, André, ao Glauco, ao Lucas, e dizer que o nosso compromisso é o compromisso de construir uma Porto Alegre solidária. Eu e Miguel Rosseto temos a honra de representar o projeto daqueles que lutam pela dignidade de cada mulher e de cada homem. Quem acredita na necessidade de mudar, peço por gentileza, por favor, que se engaje conosco em as nossas campanhas e que vote no Meia 5. É possível construir um caminho que não seja o do abandono da cidade ou das obras paradas. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, candidato, uma boa tarde. Obrigado pela sua entrevista com a gente. Portanto, a gente hoje, os candidatos sempre pedem as recursos para a gente conversar e ter aí uma ideia do que pretende fazer, sempre eleito para comandar a preferida de Porto Alegre. Muito bem, agora meio-dia e 44 minutos. Olha só.